Como é que você está vendo esse encontro dos BRICS aí agora em outubro? Só um comentáriozinho antes, Miguel, que eu acho que você falou uma coisa muito importante quando você comparou os discursos do Wang Yi com o do Blinken e do Biden. Quer dizer, um lado só fala em guerra, o outro lado fala em paz. O Wang Yi, o Lula. Eu acho que o problema que nós temos hoje, Miguel, e sinceramente isso me preocupa muito, é que quando a gente olha, tudo o que a gente começou a falar aqui na live, sobre, por exemplo, como os Estados Unidos vão perdendo a corrida tecnológica para a China cada vez mais. Os Estados Unidos aplicam sanções na China, a China supera depois de alguns anos. Aplicaram na Rússia, a Rússia está superando e está dando uma guinada na economia que talvez não acontecesse sem essas sanções. O que que se você está em Washington olhando para isso, o que que você acaba deduzindo? Olha, não tem mais muito o que a gente fazer para parar a China, do ponto de vista econômico e tecnológico, e não tem muito mais o que a gente fazer para parar a Rússia, ou, como você falou, essa parceria cada vez mais aprofundada entre China e Rússia, desfazendo o trabalho do Harry Kissinger lá em 72, quando criou uma cunha definitiva entre China e União Soviética, que começou em 61, com a cinzão dos dois países. Quando você olha para tudo isso, eu acho, Miguel, que não é muito difícil você deduzir o seguinte, do ponto de vista do império. O único jeito de parar esses caras é com uma guerra. Não tem mais o que fazer. Não tem mais como a gente tirar, recuperar, por exemplo, o terreno no setor de alta tecnologia em relação à China. As condições objetivas já não permitem mais. Brevemente, aqui você colocou uma noticiazinha de que todos os esforços do governo Biden de incentivar a atração de indústrias de alta tecnologia para os Estados Unidos, que já foram mais de 500 bilhões de dólares de incentivos, essa matéria da Nikkei estava dizendo o quê? Que as grandes empresas estão recuando dos projetos nos Estados Unidos. A Ford recuou, a Samsung recuou, a TSMC também está patinando, porque não tem mais... Os Estados Unidos falta gente, falta recurso humano, e falta ambiente do ponto de vista industrial, da cadeia de suprimentos e logística, para funcionar uma indústria de alta tecnologia. Porque, como você falou, foi tudo terceirizado para a Ásia, e para a China, e para a Taiwan, e para a Coreia. Então, é isso. Quando você está sentado no Pentágono e na Casa Branca, você fala o quê? Olha, gente, no fundo, no fundo, o único jeito de parar esses caras é com uma guerra. E não é à toa que eles estão apostando tudo na guerra na Ucrânia, agora tudo no Oriente Médio, desfazendo, inclusive, um momento de estabilização regional que aconteceu recentemente, no ano passado, quando a Arábia Saudita e o Irã finalmente fizeram as pazes num acordo que foi articulado inicialmente pela Rússia e foi garantido pela China em Pequim, você, pouco tempo depois disso, meses depois disso, você tem uma virada completa na região com o começo do massacre do povo palestino. e não vai demorar muito para isso chegar em Taiwan ou nas Filipinas, que já tem gente aqui na China, Miguel, que já está mais preocupado com as Filipinas do que com Taiwan, inclusive, porque as falhas criaram um outro polo de tensão em relação à China, no mar do sul da China, com as Filipinas. Então, acho que isso é a grande preocupação. E aí, indo para os BRICS, eu acho que tem uma expectativa cada vez maior dos países do sul global de que os países dos BRICS possam ser uma espécie de fiador, de mediador de acordos de paz. E é evidente que isso é, sobretudo, acho que a China vai ter um papel fundamental nisso, principalmente, acho que nem no caso agora na Ucrânia. E é muito importante que o Brasil faça parte disso. Aliás, cá entre nós, acho que isso é um dos grandes acertos esse ano da política externa brasileira, que teve outros equívocos, que a gente pode falar sobre isso depois. Mas esse caso específico foi muito importante, essa iniciativa do presidente Lula mandar o Sércio Amorim para a China para falar com o Angui, que é o que a gente está vendo aqui, para fazer essa articulação. Agora, do ponto de vista econômico, eu acho que os BRICS precisam avançar muito ainda. E aí a gente até falou sobre isso também em uma live recente, sobre essa questão do fundo monetário, que seria um potencial alternativo ao FMI, que é o acordo de reserva contingente dos BRICS, que não está sendo usado, ele está parado, são 100 bilhões de dólares em tese para socorrer países em dificuldades com as suas reservas internacionais, como é o caso de dois países dos BRICS atualmente, Etiópia e o Egito, que estão no FMI pedindo dinheiro e estão se comprometendo com acordos que vão ser absolutamente destrutivos para a sua economia nacional, com privatizações, com fim de mecanismos de controle de câmbio para não deixar a moeda desvalorizar, enfim, aquilo que a gente sabe, a receita histórica do FMI, medidas de austeridade fiscal, etc. Então, isso é uma questão, eu acho que a questão, o banco precisa avançar muito, o banco, esse ano, ele só desembolsou, o último dado que eu tenho, é de menos de 3 bilhões de reais em projetos, o que é muito pouco para um banco do tamanho de países, do tamanho dos BRICS, apesar de que a presidente Dilma Rousseff fez um trabalho muito importante nesse ano e pouco que ela está lá, ela conseguiu, a equipe conseguiu, o banco conseguiu arrecadar 7 bilhões de dólares no último ano e pouco, sendo que a média, nos oito anos anteriores, era de 4 bilhões de dólares, então, isso houve um avanço, mas ainda é muito pouco, é muito pouco para um banco que foi criado para ser um grande banco de desenvolvimento do sul global, sem as amarras e sem o controle de Washington e europeus sobre o Banco Mundial e sobre o FMI. E há outras possibilidades, a gente pode depois, para não se estender muito, mas os BRICS hoje têm uma capacidade gigantesca do ponto de vista da produção de energia e da produção de comida. Os países dos BRICS somados, eles são responsáveis por grande parte da produção energética e da produção de alimentos no mundo hoje. Ora, isso precisa ser em algum momento, precisa se transformar em um acordo, em uma ação conjunta dos países dos BRICS para que isso reverta benefício para os países, para os povos dos países. Se você pensar hoje, por exemplo, os países dos BRICS, se a gente colocasse a Arábia Saudita junto, a Arábia Saudita ainda não entrou oficialmente, ela está ali em cima do muro. Diz que vai, não vai, vai, não vai, mas se colocar a Arábia Saudita junto, os países dos BRICS hoje, eles têm 45% das reservas de petróleo, 56% das reservas de gás natural, urano enriquecido, que é o combustível das usinas nucleares, a Rússia produz metade do urano enriquecido do mundo, a China produz 18%, então os dois juntos têm mais de dois terços da produção de urano enriquecido. Só um detalhe, os Estados Unidos dependem ainda, Miguel, 24% do urano enriquecido dos Estados Unidos vem, sabe de onde? Vem da Rússia. Os Estados Unidos, inclusive, o Biden baixou a medida proibindo a importação de urânio russo em maio. Sabe quem é que está cumprindo isso? Ninguém. Porque se fizer isso, para, um quarto das usinas nucleares nos Estados Unidos, param. E a Europa depende 30% do urânio russo. Você não vai ver sanção europeia contra o urânio russo. E do ponto de vista das energias renováveis, que é outro estratégico no futuro, se você juntar a China, que é de longe a maior produtora de energia renovável, a Índia, que é a terceira maior, e o Brasil, que é o quarto maior, os três juntos produzimos mais energia renovável que todos os G7 somados. Ou seja, há um potencial gigantesco de cooperação energética nos BRICS que poderia, por exemplo, fazer com que os BRICS tivessem mais influência sobre os preços da energia, que hoje são controlados, são definidos. O petróleo ainda está mais ou menos controlado entre Rússia e Arábia Saudita, hoje em dia. Mas os outros, os preços, flutuam muito no mercado mundial. Em grande parte, eles são definidos em Wall Street ou na Bolsa de Chicago por causa dos alimentos. E, por outro lado, a gente sabe que um dos grandes pilares do dólar, da hegemonia do dólar, é o fato de que 80% a 90% do mercado energético é feito em dólar, das transações, e cerca de 80% a 90%, dependendo dos alimentos, das commodities alimentares, são feitas em dólar. Ora, se a gente começa a ter mercado de energia e de comida, de commodities, que abre para outras moedas, você começa a diminuir o poder do dólar e você começa a diminuir a necessidade dos países de terem dólares para adquirirem commodities estratégicas como energia e comida. Então, isso, a Rússia está com uma proposta interessantíssima, Miguel, de formação de uma bolsa de grãos, justamente porque os países dos BRICS hoje produzem 60% do arroz, mais de 40% do milho, mais de 40% do trigo e mais de 50% da soja no mundo hoje. E aí o Brasil é um grande, a gente sabe que é um grande ator nisso, o Brasil, a Rússia, a própria China. Então, você imagina o que não seria. O presidente Putin falou um dia desse, olha, como é que pode, nós produzimos a maior parte dos grãos do mundo e os preços são definidos em Chicago. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos ter voz e precisamos ter influência nos mecanismos de formação de preços das commodities alimentares. E precisamos abrir o mercado para outras moedas que não o dólar. Então, isso são potenciais. Isso não quer dizer que vai acontecer. Isso precisa decisão política. Isso precisa articulação política. Isso precisa coragem política para bancar também eventuais reações do outro lado, do lado do Ocidente. Mas que há, esses potenciais estão colocados para os países dos BRICS, isso está claro. Agora, em Kazan, o que eu tenho ouvido, Miguel, não vai haver grandes novidades a não ser, tem uma chance, parece que boa, tem sido discutida, do lançamento de um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT. que seria o BRICS Bridge. Esse é um dos nomes que está circulando lá nos corredores na Rússia. E isso seria, claro, um grande avanço. Há também um grupo importante de economistas que está se reunindo, vai se reunir, inclusive, antes da cúpula. Você lembra que na cúpula do ano passado, em Joanesburgo, uma das determinações foi criar um grupo, um grupo de economistas, acompanhado pelos Ministérios da economia dos países, para estudar essas alternativas, de sistema de pagamentos, de comércio de moeda local, e, eventualmente, de uma moeda de referência única, uma moeda de reserva para os BRICS. Desse grupo, por exemplo, faz parte o Paulo Logueira Batista, que foi o primeiro vice-presidente dos BRICS. Faz parte o Jeffrey Sachs, que é um economista famoso, que vem, inclusive, comprando muita briga lá nos Estados Unidos, ultimamente. Esse grupo está coordenado pelo Alexander Mojin, que foi o ex-diretor executivo russo do FMI durante muito tempo. Então, é um grupo que ainda está caminhando lentamente, mas, enfim, está formando uma massa crítica, pelo menos para pensar em soluções concretas e alternativas à hegemonia do dólar. Mas eu acho que a gente não tem que esperar ainda grandes decisões ainda nessa cúpula, mas, enfim, acho que vai ter algum avanço. E ano que vem é a vez do Brasil, né? Apesar de que nós estamos numa questão complicada, porque, por conta da COP, no segundo semestre, a nossa cúpula vai ser em julho, isso vai dar muito pouco tempo para a presidência do Brasil. Isso é um pouco preocupante, porque, no fundo, a gente sabe que no Brasil as coisas vão começar depois do carnaval e se começar ali em dezembro, janeiro, mesmo assim, são só seis meses. Mas parece que também tem gente no Itamaraty discutindo a possibilidade de que, mesmo que a cúpula seja em julho, que a presidência do Brasil ainda permaneça por mais uns três meses antes de passar para a Índia, que vai ser a próxima o presidente presidir os BRICS. Então, enfim, acho que tem aí uma perspectiva interessante do Brasil no próximo ano, de saber qual vai ser a contribuição do Brasil para alguns desses potenciais. E o Brasil, por exemplo, como grande produtor energético, grande produtor de commodities, alimentícias, comida, poderia, por exemplo, encampar uma proposta como essa da Rússia, da Bolsa de Grãos, e, de repente, a gente avançar em mais cooperação econômica concreta para os BRICS. Porque eu acho que o que está me preocupando um pouco, Miguel, para finalizar, é que acho que os BRICS ainda estão ainda muito... Nós temos um momento interessante, muito interesse, 34 países já se alistaram para entrar nos BRICS, mas ainda um momento de muito poucas conquistas efetivas. E se a gente, daqui a alguns anos, não começar a ter benefícios, como é que a gente vai defender os BRICS nos países? O que os países estão ganhando fazendo parte dos BRICS? E acho que isso é um dos grandes desafios para os próximos anos. Muito bem. Ainda tem isso aqui. Lembro que uma vez a gente conversou sobre a questão dos minerais críticos. A China é um dos grandes... A maior parte das reservas globais estão na China, de minerais críticos, são minerais necessários à indústria tecnológica. Você também tem pesquisado isso. O que você tem a dizer sobre isso? Essa notícia aí, do Financial Times, publicada na Folha, que as nações estão se unindo, olha só, unindo para tentar quebrar o domínio da China sobre minerais críticos, que é a própria matéria, uma confissão de que a China domina o setor de minerais críticos. Não, muito bem lembrado, Miguel. Na verdade, tem, inclusive... Eu até tentei achar agora há pouco aqui, mas rapidinho... Tem uma... Eu achei a matéria, mas está no Paywall. Não consegui pegar. Mas... Saiu uma matéria do New York Times também sobre isso no ano passado. Porque a China, mais do que as reservas, o que a China realmente comanda, a maior parte dos metais estratégicos é o refino, né? É o processamento desses metais. Então, isso é uma das grandes cartadas que a China tem, na verdade, contra o Ocidente, contra os Estados Unidos, né? A China começou já a criar algumas leis de restrição, a exportação, por exemplo, de gallium e germânio, que são alguns desses materiais que estão em tudo que a gente usa, todos os eletrônicos, e está nos armamentos militares de alta tecnologia. Para você ter uma ideia, teve um relatório daquela Rand Corporation, que é um think tank nos Estados Unidos, né? Desses que trabalham muito para o Pentágono, para o Departamento de Defesa e tal, que mostra que, dos 37 minerais fundamentais para a produção de armamentos sofisticados de alta tecnologia, dos 37, 18 são majoritariamente controlados pela China, o refino deles, principalmente, né? Então, isso é uma outra questão, né? Isso é uma opção nuclear também que a China ainda não está usando, mas nada impede a China de ir no futuro. Agora, cá entre nós, Miguel, para o sul global, isso também não é tão bom, né? Eu acho que isso nesse momento é uma arma que a China tem contra o Ocidente, mas, no fundo, no fundo, para os países do sul global, de onde vem grande parte desses minerais que vão ser refinados na China, seria preciso também avançar, eu acho que daqui para frente, em acordos mais benéficos para os países do sul global, que já vem acontecendo, né? Por exemplo, teve o acordo da China na Bolívia, da CATL, que é a gigante de produção de bateria de lítio, que está investindo mais de um bilhão de dólares em duas fábricas lá, aliás, também uma subsidiária da Rosatom, que é a grande empresa russa de energia atômica, eles têm uma subsidiária que trabalha com lítio, né? Eles também fizeram um acordo com a Bolívia para refinar o lítio na Bolívia, e aí exportar o lítio com maior valor agregado, gerando mais recurso para o Estado e para o povo boliviano. Mesma coisa aconteceu no Zimbábue ano passado, né? O Zimbábue proibiu a exportação de lítio bruto, né? Então, as empresas chinesas que eram as que importavam tiveram que fazer uma fábrica no Zimbábue para processar o lítio lá. Mesma coisa na Indonésia aconteceu com o níquel, né? Eu acho que esse tipo de acordo, nós vamos precisar avançar mais. nos países do Sul, na América Latina, na África e na Ásia, em relação à China. Porque, a longo prazo, também não é interessante para a gente, para os países do Sul Global, que essa capacidade de refino esteja tão concentrada somente num país que é a China. Porque, claro, a China está... Claro, ela tem muito dinheiro, ela chega numa mina de cobalto no Congo, um país que não tem como fazer uma fábrica de cobalto, né? Com seus próprios recursos. A China vai lá, compra a mina, extrai o cobalto e manda para a China para refinar lá. Não é a melhor opção para os congoleses, né? Assim como não era para os bolivianos a questão do lítio. Então, eu acho que isso vai ser uma... E eu acho que isso é o tipo da coisa que precisa ter discutido nos BRICS também, né? Porque os países dos BRICS, acho que daqui a pouco vai começar a aumentar o número de países e alguns desses desequilíbrios do ponto da industrialização, a China vai precisar também negociar, né? Acho que vai ter que dividir um pouquinho aí o bolo que ela fez crescer tão bem nos últimos 40 anos. Ela fez a sua lição de casa, né? A maior parte dos nossos países do Sul Global, nós não fizemos a nossa lição de casa, pelo contrário. Ou quando tentamos fazer, sofrermos golpes, né? Financiados pela Casa Branca, e aí desorganiza a economia nacional. Mas, enfim, acho que isso vai ser um dos grandes desafios. Porque os países precisam industrializar, né? Ou reindustrializar, como o caso do Brasil. Mas, sobretudo na África, é preciso mais recursos para aumentar, enfim, aumentar o padrão de vida da população, com uma produção mais robusta, né? Com uma indústria mais robusta.